Graça e paz! Eu sou o pastor Luciano Batista. Seja bem-vindos e vamos hoje a mais uma videoaula. Aí na sua tela você vê agora os nossos contatos, se você quiser falar comigo por e-mail ou por telefone ou via WhatsApp. Esse número de telefone que aparece na sua tela é o meu número pessoal e também o meu WhatsApp. E também você tem aí meu e-mail, se você quiser falar comigo. Tem várias redes sociais que você pode me achar, como por exemplo o Google+. Procura para o pastor Luciano Batista, você também vai me achar no Google+. Tá bom? Seja bem-vindo e vamos a mais uma aula. E o nosso assunto de hoje, o nosso assunto de hoje, irmãos. Qual que é o nosso assunto de hoje? Bom, eu recebi várias perguntas e esses dias está bem corrido para mim. Então, meio que acumulou. E eu vou tentar ir respondendo todas, então, ou tentar resumir todas de um jeito mais fácil. Hoje eu quero falar com vocês aqui no Mistério da Piedade. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus unigênito. Deus unigênito? Na verdade, seria filho unigênito. Mas eu vou começar já bem provocante, dizendo Deus unigênito, que já é para mexer na sua cabeça. Tá bom? Então, seja bem-vindo. Vamos a mais uma aula aqui no Mistério da Piedade, no canal Pastor Luciano Batista. Canal Pastor Luciano Batista. Estudo, pregações e muito mais. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e não esqueça, deixe o seu link, ajuda bastante em nosso canal. É isso aí, vamos dar início, então, à nossa aula. Seja bem-vindo, meus irmãos. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com os seus amigos essa videoaula. Espero que ela seja breve, espero que seja edificante para a vossa vida. Hoje eu quero falar sobre o Deus unigênito. Deus unigênito. Eu recebi de um irmão, pessoas que estão acompanhando o nosso canal, ele fez uma seguinte pergunta para mim. Ele ouviu um áudio de alguém dizendo sobre a palavra unigênito. E aí ele falou, Pastor Luciano, eu estou vendo o senhor dando estudo sobre a dupla natureza de Cristo, eu ouvi um áudio e queria te fazer uma pergunta. E a pergunta dele foi a seguinte, no áudio que ele ouviu, a pessoa disse lá que unigênito não quer dizer único filho, mas único daquela espécie, o único daquele tipo, daquela espécie. E para mim não vim aqui falar sem fundamento nenhum, eu pesquisei antes, apesar que eu já sabia a resposta, mas eu pesquisei para ter mais estrutura. Aproveitei o pastor Gerson Alviar, que é mestrado em teologia, bacharel em teologia. Então aproveitei para ele me dar uma ajuda para ver se eu estava dentro da linha de raciocínio correta. Ele me enviou bastante material. E logicamente que eu não vou apresentar todo o material aqui, que a aula vai ficar muito longa. Então o meu objetivo hoje é passar para você de uma maneira mais simples. Não vou usar as palavras, não vou usar as palavras, como é que eu posso dizer, no grego, uma porque a minha pronúncia do grego não é as melhores, tá? Então eu vou poupar vocês desse vexame. Mas eu acredito que a Bíblia que você lê é em português, então eu vou usar já a versão portuguesa. Dentro da possibilidade de alguns pastores ter várias traduções bíblicas, e dentro dessa possibilidade ter até pastores que falam outros idiomas e podem estudar com mais a profundo, chegou-se ao determinador comum de que unigênito não quer dizer único filho, mas único da mesma espécie, ou daquela espécie. Na verdade, amigo, não fugiu, não mudou nada. Por quê? Eu tenho meu filho unigênito, meu único filho. Ele é o único de uma determinada espécie. Ou seja, eu e minha esposa unimos um tipo de sanguíneo, e foi nascer o nosso filho único. Então ele é o único filho da mesma espécie. Se eu tenho mais de um filho, eu poderia usar a palavra no grego, que se dirige também a unigênito, ainda que eu tivesse dez filhos, eu podia falar para o filho do meio, ou para o caçula, eu poderia falar, esse é meu filho único, meu unigênito. Então por que eu poderia falar isso? Porque esse filho, ele tem uma coisa peculiar, ele tem algo que diferencia dos outros nove. dizendo assim para você entender. Vamos para a Bíblia, e na Bíblia você vai entender com mais clareza. Se você ler Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz assim, e disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma montanha, que te darei. não precisa ser muito inteligente para saber que Isaac não é o único filho de Abraão, não precisa ser muito inteligente para isso, porque ainda que não for com a mesma mãe, Ismael também era filho de Abraão. Então por que Abraão se dirige a Isaac, ou melhor, não Abraão, porque Abraão podia ter cometido um erro, mas Deus fala que Isaac é o único filho, ou o filho unigênito de Abraão. Por que Deus se dirige? Primeiro lugar, porque ele é o único de Abraão e Sara. Mas não é esse ponto que eu vou querer pegar. Ele é um filho peculiar. Ele é um filho peculiar. Coisa que Ismael não era peculiar, porque Ismael, os irmãos já conhecem a história, filho de Abraão também. Então eu quero pegar essa parte para a nossa aula não ficar muito longa. Vou ler mais alguns versículos para te aumentar a informação e eu já resumo. Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz assim, Hebreus 11, 17. Pela fé Abraão, pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito. Abraão ofereceu o seu unigênito. E como já sabemos, Isaac não era o único filho de Abraão. Continuamos. Olha o versículo João 1, 18. Eu vou ler em uma das traduções que eu acho interessante para a aula de hoje. Que diz assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Outras traduções dizem, o filho unigênito que está no seio do Pai. Mas eu vou ser provocante e ler Deus unigênito. Nisso se manifestou o amor de Deus. Opa, nem falei, né? Primeira João 4, 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Também diz em João 3, 18. Não sei se vocês conhecem bem. Aqui que diz assim, ó. Quem nele crer não será condenado, mas aquele que não crer já está condenado porque não criou no nome do unigênito filho de Deus. E aí o versículo 16, voltando um pouquinho, diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Único daquela espécie. Então, quando a Bíblia se dirige a filho de Deus, ela pode se dirigir a um anjo, ela pode se dirigir aos reis. Quem lê Bíblia sabe que até os reis eram considerados descendentes de Davi era considerados filho de Deus. Leia Salmos 2, você vai entender legal. Então, é dirigido à criação, ele é pai por criação, então ele criou todas as coisas, fomos todos criados. Então, tem vários tipos de expressão que nós poderíamos dar para filho de Deus. Mas, Jesus é peculiar. E, lógico, não precisa ser muito inteligente. Nascer de uma virgem sem precisar da ajuda do homem, sem precisar da relação sexual, já o faz peculiar. Ainda que Maria teve mais filhos, mas até para Maria, Jesus era o filho unigênito, porque ele foi peculiar, ele teve uma peculiaridade. Então, então quer dizer que nesse áudio que o amigo enviou para mim a pergunta, ele disse que o determinado, a determinada pessoa que enviou para ele, disse que essa é a qualidade que faz do filho Deus. Irmão, não existe esse negócio de filho Deus. Ainda que João, em algumas traduções, está Deus unigênito, de qualquer forma, filho vem de uma criação. E Deus não pode ser gerado. Deus não pode ser um Deus filho limitado a um começo e a um fim. Ele não pode. Então, por favor, nós temos que raciocinar um pouco. nós estamos falando de um Espírito eterno, imortal, invisível, que preenche os céus e a terra. E aí nós queremos colocar esse Deus numa cruz, queremos colocar esse Deus em um tamanho humano. Tem pessoas que chegam ao absurdo, ao absurdo de falar que não existe mais o Espírito eterno e de que Deus está resumido naquele, no visível de Cristo. Bom, logicamente que é falta de leitura bíblica. A Bíblia diz que Deus é a luz e o cordeiro é a lâmpada. Isso mostrando que o cordeiro ou o Cristo é o corpo da divindade. Então, vamos colocar assim para que você entenda. Quando nós estamos falando de Jesus como homem na terra, nós podemos chamar Jesus de Deus? Nós, sim, porque entendemos bem isso. Até os discípulos, quando Jesus se revelou a eles, eles poderiam chamar Jesus de Deus mesmo estando num corpo de carne. mas falar que Deus é carne é estupidez, é ignorância e sei lá mais o que eu posso falar. Porque, lógico, Deus não está limitado, Deus não é limitado. Se nós colocar, ah, mas ele é unigênito, isso, ele é o único daquela espécie e tal, se nós colocar ele como um Deus homem, para, para, raciocina um pouquinho, seja inteligente. Você está dizendo que Jesus disse, olha, eu não sei o dia da minha vinda, eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu só faço se o Pai conceder, tem vários versículos que nós, Jesus orando, então, era muito mais simples acreditar na trindade que prega o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, do que dizer unicista ou dualista, sei lá qual que é a definição deles, eu sei que a definição histórica é patripacionismo, ou patripacionistas que prega a doutrina de Deus morrendo na cruz. Então, essa teoria é muito mais simples nós apegar na Bíblia que a Bíblia diz que ele é o único gerado ou o único gerado daquela espécie, ainda que seja assim, não muda nada. Abraão não tinha um só filho, não era só Isaac, mas Isaac era o seu primogênito. Então, qualquer pessoa que faça a leitura não precisa nem ir ao grego para entender isso, mas, ainda que você for no grego, você vai encontrar essas definições. É um debate que vem há longos anos, eu não vou conseguir, logicamente, resumir para você em 10, 15, 20 minutos ou até uma hora. Então, essa aula aqui era só para te explicar sobre o unigênito. Deus unigênito. Por que a Bíblia faz essa expressão e aí eu termino? Porque João está revelando de que o verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez carne. Então, para João, Jesus é Deus, mas João não estava escrevendo isso na hora que Jesus nasceu. João estava narrando isso depois até quando Jesus subiu aos céus. Então, quando João está narrando, João já tem a revelação, então João já aborda o assunto com perfeição. Mas, quando a pessoa não consegue entender que Deus não é homem, que Deus não é limitado, então nós vamos ter que primeiro explicar para ele o que é a manifestação de Deus como homem e aí nós vamos explicar o Deus unigênito que João está se dirigindo. Então, ainda que for a Deus unigênito, Deus unigênito, único gerado daquela espécie. Então, ainda que você tenta pregar dois deuses ou que ele é um deus só que acabou com o Espírito Eterno, agora é só aquele ali e tal, isso tudo é você tentar tirar da Bíblia a sua essência e colocar opiniões de terceiro. Fica um forte abraço aos irmãos e lembrando a você, o unigênito é o único da mesma espécie, é o único daquela espécie. Então, Jesus, ele é o único que nasceu de uma virgem sem precisar da ajuda do homem e Abraão tinha Isaac que era o único nascido de Sara e o único nascido de acordo com a promessa de Deus. Isso não faz de Isaac o único filho, mas faz de Isaac o primogênito. Isso não faz do Cristo, Cristo, Jesus segundo a carne, Jesus na sua humanidade, isso não faz do Cristo o único filho de Deus, mas o faz um peculiar. faz ele peculiar. Então, unigênito não quer dizer que ele é Deus homem, mas quer dizer que é Deus manifestado na natureza humana e isso nós vamos decorrendo nas aulas e você vai entender melhor. Que o Deus e paz seja contigo até a próxima aula se Deus nos permitir.